Salve, salve! Eu sou o Tomás Giroto e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que fazer com uma barata de Madagascar que faleceu, pessoal. Mas antes eu já peço pra você deixar a sua curtida pra fortalecer o meu trabalho. Inscreva-se no meu canal também. Tô aqui com o baratão que faleceu ontem. Veio lá do meu parceiro insetário. Pois é, se você precisa de insetos pra alimentação, já sabe aonde arrumar. E como na natureza nada se perde, tudo se transforma. Tá fresquinho ainda, como eu disse, faleceu há pouco tempo. Então eu vou fornecer inteirinho assim mesmo para os meus amigos que estão aqui atrás. E você já sabe quem são. O trio de ratos, figos e dane e Beckham. Será que eles vão aceitar esse baratão? Bom, eu vou colocar aqui e quem for mais ligeiro... Começa a comer. Eu não sei, eu duvido que vão conseguir comer inteiro, né? Mas a gente nunca sabe, nunca duvide de rato. Olha lá. Detonou. Rato figo é o campeão. Detonou aí. Encontrou na hora. Você pode ver que esses animais adoram proteína. Pois é, uma fonte excelente de proteína. Não é legal oferecer um inseto grande vivo, porque senão ele vai ficar sofrendo, o rato vai comer ele por pedacinhos, né? Calma aí, rato Beck. Chegou a sua vez. Calma. Como você pode ver, não é legal oferecer uma barata grande viva, porque senão o animal vai ficar sofrendo ali, né? O rato, ele tá pronto aí pra bater presas menores de uma vez. Agora essa barata vai rodar aí na boca de todo mundo. Olha lá, o peladão também quer um pedacinho dele. Pelo menos uma perninha, né? Pera aí, empresta um pouco no pelado agora, né? Deixa o pelado comer um pouco também. Come, pelado. Vai lá, peladão. Tá na sua frente, pelado. Isso. Então é isso, pessoal. Esperamos que você tenha gostado dessa dica. Inclua aí proteína animal na dieta dos seus pets. Pesquise pra ver o que ele come, se ele come realmente. Não vai dar barato com o porquinho da Índia, né? Que é um animal herbívoro. Mas os meus amigos aqui, você viu que aceitaram muito bem. Proteína animal para o seu pet é insetário. Nosso parceiro, um grande abraço. Nós ficamos por aqui. Inscreva-se no canal pra não perder nenhuma novidade. Pro rato também não comer o seu colar. E nós nos vemos no próximo vídeo. Eu sou o Tomás Giroto. Fui. Tchau. 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 Tchau.